88 mais 36, menos 12, mais 20, a letra B, para quem não está conseguindo enxergar daí. Deu? E a letra C, 272 mais 46, mais 9, menos 224. Deu, pessoal? Deu. Deu? Tá. Essas expressões vocês vão fazer depois, tá? Não é para fazer agora, e aí a gente corrige na outra aula. Agora, quem terminou, pode ser nesse mesmo caderno, se alguém não pegou o caderninho de ciências, ou se não tiver o caderno de ciências, pega uma folha, tá? Ou separa uma folhinha de algum caderno que vocês estejam, ah, professor, estou com um caderno de matemática, não faz mal. Pega uma folha mais para trás, registra e depois com calma vocês organizam no caderno, tá? Não tem problema. Nós vamos lembrar... Nós vamos lembrar... e realizar algumas atividades agora em aula sobre os alimentos que a gente falou em uma das nossas apostilas, mas não precisa estar com a apostila agora. A gente vai lembrar sobre os alimentos, sobre a alimentação, tá? A gente fala alimentação, quando a gente fala em alimentação... Tudo bom, Manu? Tudo certinho? Oi, me desculpe pela trás. Oi? Me desculpe pela trás. Não tem problema, Manuela, não faz mal. Assim, ó, meu amor, eu coloquei algumas expressões aqui, eu vou... Eu não sei se eu vou conseguir deixar aqui para te copiar agora, mas vê se tu está conseguindo ver. Tá, então assim, ó. Vamos combinar o seguinte, eu vou passar para o trabalhinho de ciências, aí tu começa a acompanhar agora do início, tá? E aí, depois, no finalzinho, eu passo de novo aqui, pode ser? Só para a gente não fragilizar um pouquinho, tá bom? E aí, a gente tenta encerrar um pouquinho antes, eu coloco de novo para ti as expressões. Pode ser, Manuela? Tá bom. Então, eu vou apagar aqui, pessoal. Porque eu vou... Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a alimentação que a gente já tinha trabalhado na nossa apostila. E eu só quero complementar e quero que vocês façam um registro aqui. Aí, depois, Manuela, enquanto eles estão fazendo esse registro, eu vou ditando as expressões para ti, tá? Então, assim, pessoal, lá na nossa apostila, a gente falou sobre alimentação, né? A gente fala alimentação saudável. A alimentação saudável, o que é bom, né? Para a saúde, é uma alimentação equilibrada. Alimentação que tenha os principais nutrientes que a gente precisa, que o corpo precisa, né? Para se desenvolver bem, para que a gente tenha energia, para que a gente tenha disposição, né? Para realizar as nossas tarefas do dia a dia e para ficar bem, né? Para viver bem com a saúde, né? Ok. Então, os alimentos, eles têm grupos, eles são divididos em alguns grupos. Deixa eu só pegar aqui as fichinhas, eu vou colar ali. Não é preciso copiar isso aqui, tá, gente? Depois eu digo o que a gente vai precisar copiar. Por enquanto, não precisa. A data depois, aí vocês já copiaram, pode colocar de novo. Então, alimentação saudável é aquela que fornece uma boa quantidade de calorias, proteínas, sais minerais, vitaminas e outros nutrientes que o corpo precisa para crescer, se desenvolver e manter a saúde, que eu tinha falado, né? Tem alguns, os alimentos são essenciais para a vida e eles são responsáveis pela construção, manutenção e funcionamento do nosso corpo. Então, eles são divididos em grupos, né? E a gente viu na apostila que tem três principais grupos. que são os alimentos construtores, os alimentos reguladores, depois eu vou lendo aqui, se o pessoal não está enxergando bem, e os alimentos energéticos, são três grupinhos. Não precisa escrever, não precisa. Essa parte não, tá? Depois a gente vai só... Porque isso vocês já fizeram na apostila, a prof quer que vocês façam uma outra atividade aqui, tá? Isso aqui vocês já têm na apostila, já fizeram, a gente está revendo para fazer a próxima atividade, tá? Então, alimentos construtores são aqueles ricos em proteína, ferro e cálcio. São responsáveis pela manutenção e pela construção do corpo. Também fornecem os hormônios, formam, perdão, os hormônios, as enzimas e os anticorpos. Alguns exemplos, leites e derivados. Os alimentos reguladores, com vitaminas, minerais e fibras, são responsáveis pelo funcionamento do corpo. Entre suas tarefas estão facilitar a digestão, aumentar a resistência às infecções, proteger a pele, a visão e os dentes. Tem alguns exemplos, as frutas, as verduras e os legumes. E os alimentos energéticos, que fornecem a energia para o nosso corpo se movimentar, trabalhar, realizar as atividades cotidianas, são os alimentos que contêm carboidratos e gorduras, tá? Gorduras também chamadas de lipídios. Exemplos, óleo, azeite, pão, macarrão, açúcar, mel e doces. Então, o que é interessante? A gente se alimentar de forma que a gente consiga ingerir um pouquinho dos alimentos que estejam nesses grupos, que tenham proteínas, que tenham vitaminas, que tenham uma certa quantidade de gordura, que também é importante, não excessiva, e não aquela gordura que não é boa, mas é importante que a gente tenha, então, uma alimentação equilibrada, né? Então, o que eu trouxe aqui, gente? Eu quero que vocês façam. Agora sim, eu vou pedir que vocês façam. Depois eu coloco ali de novo. É atividade, vocês também fizeram, receberam uma na apostila, e eu quero que vocês representem agora aí pra mim os alimentos. A gente pode fazer. Vocês tinham essa figura na apostila. Não precisa fazer exatamente igual. Quem quiser fazer num quadradinho também pode, se ficar mais fácil. Vocês vão tentar aí pra mim, ó, desenhar, tá? E a gente vai depois, nós vamos representar, então, alguns alimentos construtores, reguladores e energéticos. Tá? Eu vou colocar ali, ó, a definição, que aí pode facilitar, reguladores, ó, com vitaminas. Tem alguns exemplos ali, ó. Frutas, verduras, legumes. É, prof, é pra desenhar isso que tu botou no quadro? Isso, e fazer o desenho aqui dos alimentos, tá? Dos construtores. Depois a gente vai fazendo juntos ali, vai corrigindo. Depois tu não é pra gente de novo, por causa que não tá muito bom pra enxergar. Não, mas não precisa... Prof, pode ser em qualquer caderno? Oi? Pode ser em qualquer caderno? Pode ser, tá? Ah, se tu não tá com de ciências aí. Ah, tô sim. Então, coloca no de ciências, tá? Gente, olha só. Pra quem não entendeu, não precisa escrever isso aqui. Só quero este desenho aqui. Reguladores, construtores e energéticos, dá pra ver. E aí vocês vão desenhar aqui, tá? E a gente vai fazendo juntos aqui. Prof, oi? Prof, eu tenho um de cada vez, senão a prof não consegue entender. Tem que ser um de cada vez. Falaram dois, eu não consegui entender nenhum, tá? Pessoal, desculpa, mas é que fica interferência. Fala o Giovanni e depois a Manu fala. Pode ser? Fala, Giovanni. Prof, eu tenho uma folhinha assim. Sim, meu amor, sim. A prof quer que vocês façam aí no caderno, tá? Tá. Não é o da apostila. Eu quero só que a gente desenhe aqui agora, porque eu vou dar uma questãozinha depois pra vocês também fazerem, tá? Tá, que eu achei que era pras pessoas que não tinham achado essa folhinha. Não, não, não. Não é a folhinha. É pra fazer agora no caderno, tá bom? Tá. Ou quem não quiser fazer esse desenho, também não é necessário. Pode escrever assim, ó, reguladores, e aí desenha os alimentos ali que estão nesse grupo. Construtores energéticos. Quem acha que é difícil fazer esse desenho, não tem problema. Escreve só, tá? Reguladores, construtores e energéticos e faz. Eu quero que vocês desenhem. Oi. Oi, agora a Manu tinha pedido pra falar, né? Fala, Manuela. Eu já ouvi falar que esse símbolo é uma moeda de paz, alguma coisa assim? Eu não entendi. Pode repetir? Aham. Eu já ouvi falar que esse símbolo já é o significado de paz, não é? Não, não. É só, isso aqui é só, aqui é só dividido um círculo assim, ó, em três, três partes, tá? Não tá representando um símbolo, é só pra gente desenhar, pra ficar assim, ó, como se fosse um... Na verdade, ele tá lembrando, assim, ó, a nossa refeição, né? Como se fosse um prato com um pouquinho de cada grupo, tá? De alimentos, é mais isso. Oi, quem chamou? O que que tá escrito lá na sua direita? Aqui não precisa copiar, Pedro, é só isso aqui, ó. Não, não, é do desejo. É construtores, aqui, reguladores, é, mas não, então, construtores, alimentos, do grupo dos alimentos, construtores, reguladores e energéticos. Pronto. Tá bom. Tá bom. É pra fazer o outro desenho no caderno? Sim, é pra fazer no caderno. E a gente vai... O desenho aqui. Nós vamos ir colocando ali, ó. Qual caderno, senhora? Ciências, pessoal, quem tem ciência, quem tá com o caderninho de ciências aí, lembram que a prof tinha pedido pra separar? Tá separado, não ligue de novo. Construtores, reguladores e energéticos. Conseguiram? Conseguiram? Doutora? Oi. Eu vou te mostrar como é que ficou. Isso, tá ótimo. Agora só tem que fazer os desenhos. Aqui, ó. Tá ótimo. Isso, tá bom. Agora faz os desenhos aí. Eu vou ler de novo pra vocês... Pra facilitar que vocês identifiquem os alimentos que vocês podem desenhar aqui, tá? Então, alimentos reguladores são ricos em proteínas, tá? Ó, proteínas... Eu até vou colocar alguns desenhozinhos aqui. Pra facilitar pra quem não... Eu não quero colocar agora, eu quero esperar vocês fazerem, mas eu vou ler ali, ó. Alguém tá com o microfone ativado e tem um barulhinho. É o Pedro. Tá falando barulhinho. Tá falando barulhinho. Meu, gente. Tá bom. Ó, Próximo. O que é escrito no campo esquerdo? Aqui, reguladores... Construtores, reguladores energéticos. Obrigada. De nada. Deu? Conseguiram copiar? Então, pra desenhar aqui nos construtores, ó. Construtores são os alimentos ricos em proteína. Tá, então, são as proteínas. São responsáveis pela manutenção e tem alguns exemplos aqui, ó. Leites e derivados. Então, que tipo de alimento pode desenhar ali? Leite, iogurte, queijo, tá? Do qual que você tá falando barulhinho? Eu não tenho que desenhar. Os construtores. Depois tem ali os reguladores. Os reguladores. Vão desenhando, gente, devagarinho, tá? Os reguladores. Que são os alimentos com vitaminas, minerais e fibras, tá? São responsáveis pelo funcionamento do corpo. Alguns exemplos. Frutas, verduras, legumes. Os reguladores. Pelo menos isso você desenhou. Tô dando umas dicas. Prestando atenção aí, galera. E a gente tem também aqui os energéticos. Que fornecem energia pro corpo se movimentar. Ah, Flora. Que espécie... Você tá falando aqui do lado esquerdo? Do lado esquerdo? Qual que é a palavra? Do lado esquerdo ali, você... Do lado do quê, Manuela? Eu não entendi. É reguladores. Construtores. Construtores. É que tá... Eu não entendi. O teu áudio tá um pouco... Tem um sonzinho difícil. Depois, reguladores e energéticos. Então, aqui os energéticos tem alguns exemplos, ó. Óleo, azeite, pão, macarrão, açúcar, mel. Enfim. Onde que tem os energéticos? Aqui embaixo, Manu, ó. Aqui, ó. Olha, Manu, olha aqui pra mim. Aqui, ó. Construtores, reguladores e energéticos. Tá? Enquanto vocês... Eu gostaria de colocar mais uma coisinha pra vocês copiarem ali. Pra gente depois fechar esse nosso... Essa nossa atividade. Depois, se a gente não conseguir corrigir hoje, corrigimos depois. Tem mais um pedacinho que eu quero que vocês completem ali. Já posso tirar aqui? Eu vou tirar só esses aqui que não precisa copiar, tá? E esses aqui não é preciso copiar. Vocês já têm anotadinho lá. Posso tirar aqui? Eu não tô te vendo, senhora. Posso tirar aqui? Sim. Posso, gente? Tá. Então, agora... Eu vou colocar mais uma atividade. Quem não terminou de desenhar, vai... Depois eu dou um tempinho mais pra desenhar. Nós vamos... Isso aqui é pra copiar agora, tá? Eu vou escrevendo, depois eu leio. Senhora. Oi, Pedro. Eu não tava te vendo. Pois é, amor. Mas tá todo mundo me vendo. É alguma coisa com a tua câmera, com o teu aparelho. Eu continuo aqui. Todo mundo tá me vendo, né? Agora eu tô vendo. Sim. Tá, então tá. Olha só. Eu vou ficar de pé aqui um pouquinho. Se eu ficar na frente, depois eu saio. Quem não conseguir... Prova, eu não tô vendo. Não se preocupem que eu vou copiar. Eu vou colocar aqui. Vocês copiam. Depois eu vou lendo, tá? Se alguém não... Eu tenho com o caderno. De ciências. Continuamos com de ciências. Tá, Sofia? É a continuação dessa atividade. Segue embaixo aí. Depois que vocês fizerem esse desenho, vocês vão fazer aqui, ó. Relacionar. Agora eu vou lendo. Relacionar. Quem não conseguir, eu leio de novo, tá? A segunda coluna. A segunda coluna. Em que caderno mesmo, Prof? Ciências. Continua no mesmo caderno. A gente não trocou de caderno, tá? A gente continua trabalhando com ciências. Relacionar a segunda coluna de acordo com a primeira. De acordo. Vou botar lá no cantinho, se ninguém enxergar depois eu copio. Com a primeira. Tá? Então, eu vou colocar a primeira coluna. que ela tem três letras. Eu vou colocar com a caneta diferente. Na primeira coluna, temos a letra E, a letra R e a letra C. Porque E são os alimentos energéticos. Alimentos energéticos. Na letra R, os reguladores. Alimentos reguladores. Reguladores. E na letra C, os alimentos construtores. Vou sair da frente ali. Então, vou ler de novo. Falta mais um pedacinho, tá? Gente, eu vou botar assim para não... Fica melhor para visualizar. Relacionar. Para quem não conseguiu copiar, eu vou lendo. Relacionar a segunda coluna de acordo com a primeira. A primeira coluna é essa. Letra E, entre parênteses, né? Letra E, alimentos energéticos. Letra R, alimentos reguladores. Reguladores. E letra C, alimentos construtores. Deu para enxergar, pessoal? Estão conseguindo copiar? Tá. Qualquer coisa, avisa. Prof, não estou vendo. Repete. Eu posso repetir. Não tem problema. Assim que vocês terminarem, a gente faz a segunda coluna, que também são só três, tá? para vocês relacionarem. Deu, pessoal? Deu tranquilo para colunhar? Deu, pessoal? Sim. Posso apagar? Sim. Deu. Ainda não. Ainda não. Tá bom. Espero mais um pouquinho. Vai copiando. Falta a segunda coluna, que também são três, três frasezinhas aqui. Deu? A parte ali em cima, posso apagar? Sim. Deu, pessoal? Tranquilo, Vitor. Posso apagar? Tá. Então, assim, vou apagar a primeira parte ali. Isso aqui não... Agora, deixem um espacinho, então a gente pula em uma linha aqui. Vocês, tá? Uma, duas linhas, para a gente copiar a segunda... Vou passar esse paninho, apaga mais rápido, mais fácil. E aqui, ó, é a mesma coisa, tá? Eu vou... Só que aí não tem a letra, porque vocês vão relacionar. Então, eu vou utilizar essa mesma aqui. E a gente vai apagar aqui, que é a segunda coluna, ó. Tá? Aí, vocês vão encaixar a letrinha, aquela lá da primeira, onde ela se... Fazer a relação, tá? Eu vou colocar aqui, então, a segunda coluna. Não tem letra, vocês que vão identificar. Então, aqui nessa primeira, diz, fornecem... Só um pouquinho que ficou... Molhadinho aqui. Cai tudo aqui, gente, eu não acho. O apagador. Tá, vamos assim mesmo. Depois eu passo. Fornecem energia. Depois eu passo... Agora, qual que era a ordem da letra mesmo? Fornecem... Só um pouquinho. Na primeira coluna, era E? É. Não conseguiu copiar, Guilherme? Não conseguiu copiar? Consegui. É a Camille que perguntou. Ah, é a Camille? Obrigada. Não conseguiu... Tu não, só não tinha colocado a letra? Não, agora eu coloquei. Tá. Então, ó. Fornecem energia ao corpo. Fornecem energia... Ah, o corpo é a primeira. Da segunda coluna. A segunda... Atuam na estrutura do corpo. Atuam... Na estrutura... Na estrutura... Na estrutura... Do corpo. Depois eu leio novamente, se alguém não conseguir. Não tô conseguindo te ver. E a última... E a última... Ajudam... 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 A regular... As funções do corpo. É isso aí, tá, gente? Agora vocês façam a relação daquela primeira com a segunda. Pessoal que não tá conseguindo me ver, tem que dar uma olhadinha se não é a sua... O seu aparelho, gente. Tá todo mundo me vendo. E eu acho que ouvindo também é legal, né, pessoal? Então, às vezes é aí, no aparelho de vocês, tá? Então, ó. A segunda coluna... O primeiro espaço que vocês vão ter que fazer a relação... Colocar a letra que corresponde. Diz o seguinte... Fornecem energia ao corpo. Depois, atuam na estrutura do corpo. Terminei. Tá. E ajudam a regular as funções do corpo. Já tá dizendo ali, já tem um indicativo, né, gente? Oi, pessoal. Oi. Não conseguiu ver as palavras que estão ali no final. Eu não fiz nada. Eu vou repetir. Ó. Me perdoou, me perdoou. Eu não acredito, não cuidado. Ele ficou com os caras. Me perdoou. Posso falar, Mayara? Já terminei. Fornecem... Ó, vou repetir. Aqui em cima. Fornecem energia ao corpo. Deu aí? Essa conseguiu? Sim. Tá. A segunda, atuam na estrutura do corpo. Também? Conseguiu também? Sim. Tá. E a última, ajudam a regular as funções do corpo. Deu? Deu, Sora? Deu agora? Tá. Ótimo, então. Bom, galerinha. A gente teria... Mais uma atividade pra fazer, tá? Mas não vai dar tempo. Então, assim. O que que nós vamos combinar? Não tá... Só um pouquinho. Não é pra sair ainda, tá? Vocês vão fazer o desenho, tá? Ali, daquela... Da primeira. E depois fazer a relação desses dois aqui. Nós temos amanhã a aula. A nossa aulinha de quinta é pra gente tirar algumas dúvidas, tá? Quem tem alguma dúvida. A gente vai trabalhar um pouquinho amanhã com ortografia, tá? Com alguma escrita de palavras. Se a gente tem alguma dúvida. Fazer algumas atividades, tá? Alguns jogos com isso. E também, alguma coisinha que ficou de dúvida dessas atividades da semana. Das expressões, dos joguinhos bully, que ontem também alguém ficou com dúvida, né? A gente vai retomar essas coisinhas amanhã, tá? E na sexta tem a aula especializada. Vocês vão receber depois, como eu disse, uma apostila, que não é hoje que eu vou mandar, tá? É mais pro fim da semana. Que são as atividades que a gente vai realizar na semana que vem. Tá? Aí, na semana que vem, vocês têm que ter aquele material. E a gente vai resolver. A gente vai fazer atividade na aula, tá? Juntos. Não é pra fazer antes. A apostila que vocês receberem vai ter o bilhetinho. Junto. Aí, vocês vão ler. Não é hoje, tá? Vocês vão receber no final da semana. A apostila com as atividades que nós vamos trabalhar juntos nas aulas da semana que vem. Certo? Amanhã. Só um pouquinho, tá? Ana Júlia, já te dou a palavra. Amanhã, então, a gente vai retomar algumas coisinhas que ficou, algumas dúvidas que ficaram da semana. Certo? No geral, assim. Tá? Fala, Ana Júlia. Ana Júlia. O que vai ter de aula amanhã porque aqui no cronograma não tá aparecendo? Vai ter de aula amanhã. Júlia, tá me ouvindo? Tá me ouvindo?